Olá telespectadores da TV Assembleia, estou aqui no meu gabinete para falar de um projeto que eu apresentei nesta casa que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de hospedagens e congêneres criarem e manterem ficha de identificação de menores que se hospedarem em todo o estado de Goiás. Por que esse projeto? Esse projeto visa preservar as nossas crianças, preservar os nossos adolescentes, quantos adolescentes, quantas crianças que são usadas para prostituição, muitas crianças são sequestradas e isso com esse projeto de nós darmos essa providência de todos os locais de hospedagem do nosso estado pedirem a identificação desses menores, nós vamos poder evitar muitos crimes, como a prostituição, como o sequestro e isso, esse projeto, com certeza, vai poder evitar esses crimes, porque ele vai pedir a identificação e se não tiver a identificação, logo comunicar a polícia, comunicar o conselho tutelar, é importante. Então a gente fica muito feliz desse projeto ser aprovado aqui nessa casa de leis, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, logo vai para o gabinete civil e a gente espera que o governador tenha essa sensibilidade de poder fazer com que se torne realmente obrigatório a identificação em todos os locais de hospedagem do nosso estado. E eu quero contar muito mesmo com o apoio do governo, com o apoio de todos os nossos colegas, para que se torne obrigatório a identificação de menores nos locais de hospedagem. Aqui quem fala é a deputada Vanusa Valadares, direto do gabinete. A CIDADE NO BRASIL